Vai largar a categoria local Muitas motos É o top 2, o top 3 é PP na 23 O top 4 é Rabadoura na 28 Eita, caiu o homem lá Vai sair, vai se garante, meu É, é o índio Vai vir agora categoria local Primeiro colocado, já vem forte Categoria local, número 30 é o primeiro Segundo, é o 230, o capiquimba 23 Nossa O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro